Alô meu povo, Alô Brasil, hoje eu tô aqui no restaurante ó, Puma na Roça, bairro do Embaú, aqui ó, fogãozão a lenha, comida boa, comida fogão a lenha né, não tem coisa melhor né, final de semana, dá uma passadinha aqui ó, hoje o negócio tá bom, vamos mostrar aqui, olha aqui, olha o fogão aqui ó, olha aí ó, Puma na Roça hein, restaurante aqui no bairro do Embaú, tá, vamos mostrar aqui, aí você dá uma passadinha aqui, olha aí ó, coisa boa demais hein, é isso aí, Puma na Roça, restaurante é, e também entrega de Marbitex hein, é isso aí, comida fogão a lenha né, e sempre final de semana uma novidade, sempre um cardápio diferente tá, restaurante, roça, é aqui no bairro do Embaú hein, município de Cachoeira Paulista, tá aí, tá esperando o que? Vem pra Roça, vem pro Puma na Roça pessoal e ó, entrega de Marbitex também hein, é, Puma na Roça, olha o telefone aí, anota aí, telefone WhatsApp 12 98837 3793, é, Puma na Roça E aí, Puma na Roça E aí, Puma na Roça E até a casa Vem chegando, vem vindo Vem de aventura aqui Vamos na roça Bom demais